A galera que ainda fala meio é o Panetone esse aqui é o quadro novo da SCS My name is é a manobra preferida do skatista que ele vai mandar em vários obstáculos com várias variações é isso ai, tamo junto A GDF 7 to 5 pontos exce Música Música Vamos lá. Obrigado.